Nós vamos para esse momento importante, na vida do irmão, como também na vida da igreja, do próprio ministério, do pastor, a vida da esposa também, faz parte. Para todos nós eu creio que é uma grande conquista, é uma grande vitória. E certamente o irmão Francisco está acompanhando agora lá. Ele quer ter certeza que o seu genro está descendo nas águas hoje. Eu falei com ele hoje e ele falou, hoje eu vou escutar do começo ao fim. Então o irmão Francisco lá em Jataizinho, com certeza, está acompanhando esse momento importante na vida do irmão. Eu quero ler essa escritura para o irmão, de Lucas, no capítulo 14. Deixa eu ver aqui, 14, versículo 25. Essa escritura que eu vou ler para o irmão aqui é para você, porque eu sei que isto é um acontecimento. Isto é algo que acontece na vida de cada crente. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se de Thysseli, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então você sabe que isso já é uma consequência de servir a Jesus, é trazer aborrecimento para quem não está em Cristo. É natural que vai haver esta prova, esse preço a ser pago. E qualquer que não levar a sua cruz, então você vai tomar a cruz hoje de Jesus e você vai carregá-la, essa cruz. E não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver postos alicerces, não a podendo acabar, todos que a virem, comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, irmão, para este momento que você chegou aqui, você deve ter calculado o preço, a rejeição, as provas que você vai enfrentar por causa do nome de Jesus. Com certeza, se estes cálculos não foram feitos, porque isso poderia perder esposa, filhos, pai, mãe, e se nós não perdermos por amor dele, não seríamos dignos dele. Então, quando nós viemos para o batismo, nós temos que saber que tipo de cruz nós vamos carregar. Obediência à palavra e sendo até mesmo rejeitado pelo mundo, perdendo amigos, perdendo oportunidades, porque foi uma decisão que você fez por Cristo. Agora, este mesmo Deus que disse que quem não deixar tudo isso não é discípulo, ele disse também, mas aquilo que deixar, pai, mulher, filhos, bens, amigos, eu darei cem vezes nesta terra. E no século futuro, a vida é eterna. O mesmo Deus que está dizendo, se você perde por um lado, eu vou te compensar por outro. Então, ele está esperando a nossa decisão de tomar a nossa cruz e seguir. Porque nós, como ministro, queremos te ver hoje aqui, batizado em nome de Jesus, e no final da carreira, quando nós estivermos saindo da terra, você seja um daqueles firmes, que começou, perseverou, está junto, e nós vamos ser levados em um arrebatamento, conforme a promessa de Deus. E hoje, você vai levar um nome, que não foi dado por lábios humanos. O nome que você vai levar hoje, foi trazido pelos lábios de um anjo. Em São Mateus, primeiro, nós vemos, quando o anjo trouxe, disse que o seu nome seria Jesus. Daí, a importância desse nome que você vai levar. Tudo que você fizer de errado, daqui para frente, e você não consertar, você não está manchando o meu nome, e nem tampouco o nome da igreja, e nem tampouco os seus amigos. Tudo que trouxer por repreensão, por uma vida incorreta, daqui para frente, o nome que está levando toda a fama de mal, mal pagador, mal testemunho, qualquer coisa é o nome do Senhor Jesus. Então, não estamos defendendo o nosso nome. Vamos defender o nome do Senhor, e ele não merece levar qualquer tipo de repreensão por as nossas atitudes aqui. Então, esse nome é sobre todos os nomes. O que leva a isso? A obediência. Você não vai receber hoje, uma carteirinha de membro do tabernáculo, mas você tem uma Bíblia da qual nós prezamos por ela e dizemos que essa é a nossa norma de vida, viver por aquilo que está escrito. Hoje você é um homem casado, você tem uma esposa, você tem uma família, e o apóstolo São Paulo diz para você como se deve se conduzir, como deve viver com a sua esposa, qual é a sua norma de vida, porque tudo que o cristão precisa para ter uma vida certa com Deus, seja na infância, na adolescência, na vida de casado, como pai, como marido, como esposa, tudo nós encontramos na Bíblia. Então, não é uma norma da igreja, do tabernáculo, que nós vamos aplicar para dizer que você é membro daqui. Você não está se filiando ao membro natural da igreja. A partir de então, você está sendo candidato a membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. É o corpo pelo qual deu a vida por você. Então, é a honra e a glória é para o Senhor Jesus. Sendo fiel à esposa, fiel à igreja, na doutrina da palavra, em todo sentido da vida, sendo dizimista, vivendo como um homem, vestindo como um homem, nos seus negócios, nos seus compromissos, no seu testemunho, tudo que um cristão precisa aqui na terra para declarar que ele é um representante de Cristo, que você esteja disposto a pagar o preço por isso, a honrar esta palavra até o fim dos seus dias, quando terminar aqui na terra. Então, esse batismo está em Atos 2. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso quer dizer, a partir desse momento, você é batizado em nome de Jesus, quando esse nome é pronunciado sobre você, de acordo com a palavra, você já é o candidato a receber o batismo do Espírito Santo, que essa foi a promessa. Depois de batizado, o Espírito Santo nos é dado por obediência a palavra de Deus. Eu espero que esse nome seja honrado na sua vida e que se você tiver dificuldade, algum problema daqui para frente, seja ele familiar, qualquer problema, que o pastor, que o ministério, que o ministro possa lhe ajudar, você é membro desse corpo para ser ajudado, orientado, não faça nada, em qualquer dúvida, qualquer dificuldade da sua vida, irmão. A partir de hoje, se um dia você se sentir isolado, caído, ou perturbado, ou em algum problema, não fique lá. Venha para a igreja, que você vai ter um amigo, um irmão, que está aqui para lhe ajudar, lhe aconselhar, estar ao teu lado, e aplicar tudo que a Bíblia tem como advogado para te tirar de qualquer rascada que o diabo lhe colocar, que com certeza você vai ter luta, mas você tem um advogado à sua disposição, que nunca perdeu também nenhuma questão. Esse é o Senhor Jesus Cristo. também? Está disposto a pagar o preço? Amém. Então, nós também estamos dispostos a te receber, dar boas-vindas e dizer que nós vamos estar orando por ti. Amém? O monjo Golaí estará te batizando. Eu pediria assim, monjo Golaí, que você, para, por causa da gravação, você pronunciasse o nome antes de deitar ele. Pronuncie o nome e depois você, para que fique gravado, às vezes, algumas vezes, na hora que vai falando, não grava. Então, pronuncia e depois você vai ser emergido na água em nome do Senhor Jesus. Este é o único e verdadeiro batismo de acordo com as escrituras. Amém? Deus te abençoe. Minha mão de companheirismo em nome de toda a igreja e o nosso bem-vindo ao irmão para a glória de Deus. Eu esqueci seu nome agora. Marcelo. Então, o meu Marcelo conta com as orações dos seus irmãos aqui. Amém? Deus te abençoe. Pode entrar, irmão, joga lá aí. Nós vamos assistir, né? E eu creio que é uma oportunidade que nós temos na igreja de poder acompanhar todo o Brasil, né? Todos os irmãos que estão na internet estão acompanhando esse ato maravilhoso de uma promessa divina do Senhor Jesus Cristo. Irmão Marcelo, o irmão crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados? Creio. Então, mediante a sua confissão de fé diante de Deus, dos anjos e da igreja, em cumprimento a sua palavra, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.